Eu sei que às vezes a gente não se dá tão bem Eu quero viajar, você quer ter neném E quando eu aceito, falo em ter só um Eu quero três, talvez O nosso jeito todo seja incomum Cê tá no quarto livre, eu nunca li nenhum E quer saber, tá tudo bem Já sai o filme dele semana que vem Se eu fosse um passarinho Ia ficar em cima da sua porta pra te vigiar E do meu ninho Eu cagaria em qualquer pessoa que te magoar Um passarinho Ia ficar em cima da sua porta pra te vigiar E do meu ninho Eu cagaria em qualquer pessoa que te magoar E o que é que tem a ver? Eu gosto de você Eu sou um pouco louco, mas E o que é que tem a ver? Cê pra te proteger Se a gente gosta torto pra que consertar Tiago Brava Um violão e uma catuá Eu sei que às vezes a gente não se dá tão bem Eu quero viajar, você quer ter neném E quando eu aceito e falo ter só um Eu quero três Talvez O nosso jeito todo seja incomum Cê tá no quarto livre, eu nunca li nenhum E quer saber, tá tudo bem Já sai o filme dele semana que vem Se eu fosse um passarinho Ia ficar em cima da sua porta pra te vigiar E do meu ninho Eu cagaria em qualquer pessoa que te magoar Um passarinho Ia ficar em cima da sua porta pra te vigiar E do meu ninho Eu cagaria em qualquer pessoa que te magoar E o que é que tem a ver? Eu gosto de você Eu sou um pouco louco, mas E o que é que tem a ver? Cê pra te proteger Se a gente gosta torto pra que consertar E o que é que tem a ver? Eu gosto de você Eu sou um pouco louco, mas E o que é que tem a ver? Se é pra te proteger Se a gente gosta torto pra que consertar